Oi queridos, venho compartilhar hoje com vocês uma das minhas alegrias que estou tendo com esse adubo aqui, que estou curando as minhas suculentas daquelas ferrugem que dá, que acaba com as nossas plantas, principalmente na época da chuva. Eu, quando me falaram desse produto, eu procurei na minha cidade e não encontrei. Então, quando fomos ao Suco Encontro Nacional de Curitiba, lá no canteiro fértil, ele tinha para vender. Então, além do que os outros já tinham me falado que era bom, perguntei para ele o que ele me indicava. Ele me indicou a mesma coisa que já me havia indicado antes, esse cuprodime. Ele é um fertilizante foliar à base de sulfato de cobre, vem dentro um saquinho assim. Eu, com um saquinho desse, eu já curei praticamente quase todas as minhas plantas, né? Hoje eu abri o segundo. Desse saquinho, coloquei uma colher dessa, dentro dessa garrafa, né? Desse pulverizador. Se não me engano, ele tem um litro e meio. E vou ali, em umas plantinhas, mostrar para vocês o resultado. Olha, amores, essa aqui, por exemplo, se vocês verem as folhas mais velhas dela, como estavam, quando eu comecei a usar ele, estavam todas as folhas assim, enferrujadas. Não salvava uma. E olha a diferença das folhas novas que saiu depois. Vocês podem ver que estão perfeitas, né? Já praticamente curado. Depois que eu gravar o vídeo, essas folhas velhas eu vou arrancar todas. Eu deixei aqui por enquanto, para poder mostrar para vocês, né? Mas essas eu vou tirar todas. É muito simples, só borrifamos assim, olha, um pouquinho, só nas folhas, que não precisa molhar a terra, só as folhas mesmo, viu? Porque ele é um adubo foliar. Vamos ali mostrar outra para vocês. Olhem, queridos, vocês. Essa aqui, por exemplo, era a metade de tamanho do que é agora. Eu vou pôr a mão aqui para vocês terem noção do tamanho. Essa aqui, eu cortei ela no meio. Essa parte aqui ia nessa. Olhem como estava. Tá vendo as folhas? Eu quase perdi ela, gente, porque ela estava horrível. Depois que eu comecei com o adubo, eu, além de começar a pôr o adubo, eu cortei ela. Vou mostrar aqui para vocês onde eu cortei. Aí, vocês podem ver o toquinho. Depois de cortar, saiu esses brotos saudáveis. Vocês podem ver que estão perfeitos, né? E a cabeça, que era a que pior estava, que é essa aqui, também melhorou. Olha aqui para vocês verem. Aqui já está perfeitinho, só as folhas antigas mesmo. Essa aqui, deixa eu mostrar. Essa aqui, esse vasinho, gente, essa aqui que eu estou falando, esse vasinho era cheinho dela. Só sobrou essa e essa miudinha aqui. Nenhuma das duas tinha folhas, até eu começar a usar o adubo. Estava só o toquinho. Depois do adubo, elas pararam de progredir o fungo e, olha, tem até brotinho já. Vê? Essa aqui já saiu folhinha. É pequenininha, mas está recuperando e tal. Do vaso inteiro, só sobrou essas duas. Esse aqui também estava mais morto do que vivo. Recuperou depois disso. Deixa eu ver, deixa eu mostrar outra aqui. Esta. Eu cortei elas também, né? Cortei na metade. Podem ver aqui que a parte de baixo, vocês veem a ferrugem aqui, que foi o que atacou. Essa é a parte de baixo. Eu cortei aqui, já está brotando. Vocês podem ver no centro o brotinho saindo. Essa também, o vaso era cheio e sobrou só esse pouquinho. Mas, olha, a cabeça que eu cortei, o tanto que já estão perfeitas. Vocês podem ver. Gente, maravilhoso. Eu adorei. Não vou mostrar muita pra vocês. Acho que eu vou mostrar só essas, porque eu não quero que o vídeo fique longo. Ah, tem essa aqui também. Tá vendo? Que já está melhorando. Não está tão perfeita como as outras, mas já melhorou muito. Mas, muito mesmo, viu gente? Em vista do que estava. Essa aqui, essa crássula, eu quase perdi ela. Era outra também, que meu vaso era cheio. Só sobrou uns pedacinhos minúsculos. E depois que eu comecei com o adubo, ela ficou assim. Linda, porque estava, os pouquinho que tinha sobrado, era muito feinha. E agora, olhem, que cor bonita. Está perfeita. Mostrar assim de lado. E tenho também essa aqui, que é outra também, que era muita. Só sobrou essa. Olha, a folhinha lá de baixo, vocês podem ver que ainda tem resto da ferrugem. Mas, quando eu comecei a usar o adubo, ela devia ter duas ou três folhinhas só. E olha como cresceu, né? Em vista do que era, claro, porque ainda é um bebê. Mas, em vista do que era, já está muitíssimo melhor. Essa aqui também, amores. Olhem. Que judiação. Mas, se vocês perceberem, o centro dela, porque antes não tinha uma folha sã, o centro dela, porque essa tem pouquinho tempo que eu comecei. Deve ter duas semanas só, que eu comecei a aplicar o cuprodime nela. Já melhorou muitíssimo. Podem ver que os centros estão nascendo todos saudáveis. É outra também, que em breve vou tirar todas as folhas atacadas e tal. Ele só tem um problema, que as nossas plantas ficam manchadinhas quando aplica. Deixa eu ver se eu vejo alguma por aqui que esteja manchada. Porque hoje é dia de eu aplicar, então já foi lavando. Bem, aqui tem uma. Tá vendo essas manchinhas brancas? Ele fica com essas manchinhas, mas isso aí é o de menos, né, gente? Porque eu aplico nas que estão doentes e nas que não estão também. Olha aqui, por exemplo, na minha mandala. Essa, tá vendo? Essa manchinha é dele. A outra mandala aqui é o problema que tem, mas isso não tem nada, né? A gente não quer nossas bichinhas doentes. Então, meus amores, vou dar uma passeadinha aqui pelas minhas plantas, para vocês verem um pouquinho. Né? Meus xodózinhos. Vamos passear por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, compartilhe. Gente, eu vejo tanta gente reclamando no Facebook com o negócio dessas ferrugem que dá nas plantas e tal. Então, compartilhem. Assim, além de ajudar as pessoas que estão precisando, vocês me ajudam também. Então, um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.